Você deve ter chegado até esse vídeo porque você gostou da capa ou gostou do título, chamou a atenção ou porque você já é inscrito aqui no canal. Seja lá qual for o motivo, você pode estar com várias dúvidas em relação a esses produtos que eu tenho em mãos aqui. Tenho aqui o Redmi AirDots S e tenho também o Redmi AirDots 2, o novo lançamento da Xiaomi. E temos ainda a primeira geração que não está mais aqui comigo, que é o Redmi AirDots 1. Sucesso total de vendas, muito famoso, muito conhecido, muita gente comprou esse produto. Rodrigo, qual é o mais barato? Qual é o melhor? Quais as funções que um tem que o outro não tem? Qual é o melhor custo-benefício? Vale mais a pena importar ou comprar direto no Brasil? Compensa eu trocar o que eu tenho Redmi AirDots 1 por um desses dois? Vale a pena fazer o upgrade? Rodrigo, eu quero comprar um Redmi AirDots, qual você me aconselha? Você deve estar cheio de dúvidas e eu vou tentar nesse vídeo responder todas elas, mas pra isso eu vou pedir pra vocês um favorzinho, cara. Deixa aquele like no vídeo, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Se você não for aqui inscrito no canal ainda, se inscreva, me ajude aí a bater os 200 mil inscritos até o final do ano. Você acha que é muito? Temos agora 130 mil inscritos. Ano passado, quando foi em outubro, eu estava com 80 mil inscritos e eu fiz a minha meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E eu creio num Deus, no Deus do impossível, que pra ele não existe a palavra impossível. Então, cheguei até o final do ano, na virada do ano, já com 104 mil inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua força pra bater essa meta de 200 mil inscritos esse ano ainda. E galera, tem muita novidade a caminho, muitos aparelhos, tops de linha, Xiaomi Mi 10 Ultra. Eu não deveria ter falado isso, mas enfim, se inscreva no canal pra você não perder as próximas novidades aqui. Bora lá então pra esse vídeo informativo de todas as diferenças do Regimear.sum, Regimear.s2, Regimear.ss. E se no final do vídeo você conseguir tirar, chegar a uma conclusão final ali do que vale mais a pena pra você, se vale a pena trocar, se vale a pena comprar, qual que vale, quais são as funções, quais não são, dá uma força pelo link. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês na descrição, isso me ajuda bastante, beleza? Bora lá então galera, após a vinheta a gente já começa o nosso vídeo comparativo e informativo. Partiu! O primeiro upgrade que teve na versão do AirDots S em relação ao AirDots 1 foi a questão do pareamento Bluetooth. Você na primeira versão precisava conectar primeiro o lado direito e depois conectar o lado esquerdo ao lado direito. Ele não era independente, o lado esquerdo. Já a partir do AirDots S, eles já implementaram a função independente pra cada lado. Então você pode conectar sozinho, só o lado esquerdo ou só o lado direito. E essa função foi mantida também no Regimear.s2. Outra função que foi implementada também no AirDots S em relação ao AirDots 1 que não tinha é o modo game, pra você dar três cliques ou de um lado ou do outro pra ativar o modo game. Ou seja, ele vai ter uma latência menor enquanto você estiver jogando, vai ter uma resposta mais rápida enquanto você estiver jogando com o seu smartphone conectado no fone Bluetooth. E essa função também foi mantida no Regimear Dots 2. Todas as três versões têm certificação IPX4. Ou seja, você pode fazer suas atividades físicas, pode malhar, pode correr, pode transpirar, pode pegar uma garoa. Mas lógico, você não vai mergulhar na piscina, você não vai entrar no chuveiro com eles. Mas eles têm sim uma certificação, uma resistência à água. Mas é bem simples, tá? As características físicas nas três versões, no AirDots 1, AirDots S e AirDots 2, são exatamente iguais. Medidas da caixinha, tamanho do fone, peso, bateria, é tudo igual, tá gente? Cada fonezinho tem uma bateria de 43 mAh, isso pras três versões. E a case também dos três tem a mesma capacidade de bateria de 300 mAh. Ou seja, você consegue aí uma hora e meia, duas horas em cada carga com os fones no seu ouvido direto. E também depois você consegue carregar eles mais três vezes na case. Você consegue dar três cargas. Totalizam aí, no final, 12 horas de autonomia somando as cargas da case. São exatamente iguais. Todas as três versões já têm conexão Bluetooth 5.0. Porém, a Xiaomi prometeu, nessa versão agora, que é a mais recente, do AirDots 2, um novo chip de Bluetooth, de conexão Bluetooth, que promete uma conexão mais rápida e mais estável, uma conexão melhor. E também ele tem uma nova função em relação ao AirDots S, que é a função ENC para chamadas, que esse cara aqui tem já e esse aqui não tem. Essa função promete um cancelamento de ruídos. Não é aquele cancelamento ativo, direto, que você percebe totalmente. Mas os dois testes que eu fiz aqui de chamadas no telefone conectado, você percebe sim que esse aqui traz um isolamento acústico um pouco melhor enquanto você está fazendo chamadas. Somente para chamadas telefônicas. Para música, enquanto você está escutando música, não. É a mesma coisa, exatamente igual. Todos os três, o encaixe é exatamente o mesmo também no ouvido. Eles, como eu já falei, é o mesmo tamanho, tudo igual. E os três, na caixinha, trazem, além do fone, do par de fones de ouvido, trazem três borrachinhas dessa. Uma pequena, uma média e uma grande para você adaptar no tamanho correto do seu ouvido. Nenhuma das três versões traz cabo de carregamento. É só a case, que é essa que está aqui na minha mão. É só a case e o par de fones e as três borrachinhas. Quer dizer, é só isso, não tem mais nada, além do manual também, é claro que vem na caixinha. Mas é somente isso, nas três versões é exatamente igual também. O Redmi AirDots S e o Redmi AirDots 2 já vêm com essa caixinha no padrão novo aqui escrito na frente. Redmi, ao invés de Mi. O AirDots 1 vinha com a logo da Xiaomi aqui na frente, a logo Mi. E aqui o AirDots S e o AirDots 2 já vêm com a logo da Redmi. Quanto às funções dos fones de ouvido, você tem exatamente as mesmas funções nessas duas versões aqui, tá gente? Que já tem o modo game. Tirando o modo game, até o AirDots 1 tem as mesmas funções desses dois fones aqui. Galera, só muda realmente o modo game e o modo ENC nessa versão aqui do AirDots 2, que dá um cancelamento de ruídos um pouco melhor nas chamadas telefônicas. Aqui você tem botões, você pressiona, ele ouve, você escuta aí, aqui ó, o cliquezinho do botão aqui, tá? Todos os três são exatamente iguais e com as mesmas funções também. Quando tá conectado, um toque dá play e pause, tanto faz de um lado ou de outro, dois toques você chama assistente de voz, pra você atender chamadas também é um toque, pra você recusar chamadas, manter pressionado, é exatamente igual. Agora, na versão AirDots S e AirDots 2, você tem a função três toques, que é pra ativar o modo game. Rodrigo, eu quero comprar o meu primeiro AirDots, o que que vale mais a pena? Pega esse, cara, que é o mais atual, é o mais completo, o mais recente, que tem o chip de Bluetooth melhor, esse vale mais a pena. Rodrigo, eu tenho o AirDots 1, vale a pena fazer o upgrade pro AirDots S ou então pro AirDots 2? Cara, sinceramente, não vale a pena, tá? Sinceramente falando pra vocês, se você já tem o AirDots 1, segura a onda, tranquilo. Mas Rodrigo, eu não tô aguentando, tá me incomodando, me estressando muito essa latência, esse atraso que tem aqui, que eu jogo muito o dia inteiro jogando aqui com o smartphone, e esse atraso na resposta que eu recebo no fone, isso me incomoda muito. O que que eu faço então, Rodrigo? Cara, pega o AirDots 2, que já tem esse cancelamento de chamadas melhor, mais atual, e o chip também de Bluetooth mais atual. Mas sinceramente, eu acho que no seu lugar, eu não faria esse upgrade. Só se você for comprar um novo fone de ouvido, aí pega já direto o AirDots 2, que é praticamente o mesmo preço, todos os três, é o mesmo valor, você vai pagar a diferença de um, dois reais, pra pegar já esse aqui, que é o mais atual. Em relação ao preço, galera, as três versões são praticamente iguais, o mesmo valor pra todas as três, tá? Eu vou deixar os links todos aqui pra vocês, do AliExpress, de lojas confiáveis, isso tem muito problema também, você comprando no AliExpress, às vezes você pega o menor preço, ah, o Rodrigo colocou um cupom ali, um link, mas o link dele tá a 10 reais, 5 reais, mais caro, vou pegar por essa outra loja aqui. Toma cuidado com isso, o AliExpress é um site extremamente confiável, mas qualquer vendedor, qualquer pessoa pode entrar e anunciar o produto que quiser dentro do AliExpress. Então, busque sempre fazer compras de vendedores já antigos, tradicionais, e que tenham reviews de compradores positivos, veja o feedback de quem já comprou, se tá satisfeito ou não, se é original ou não, principalmente na linha AirDots S e Redmer Dots, primeira versão, e agora com esses dois também já começaram a chegar as primeiras falsificações. Então, estejam atentos nisso pelo AliExpress, que é muito importante. Agora, se eu puder dar um conselho pra vocês aqui, eu vou deixar os links também, pega pela Banggood, eu vou arrumar cupom pra vocês, vou deixar aqui atualizado, é um pouquinho mais caro, é pouca coisa, papo de 10, 15 reais, você vai pagar mais caro, mas você vai ter a certeza absoluta que são fones originais, que você não vai ter problema nenhum, você pode comprar tranquilo, na certeza que é um produto 100% original. E eu vou deixar os links também pra vocês aqui da Amazon Brasil. Rodrigo, o que vale mais a pena? Importar ou comprar direto no Brasil? Tá demorando muito? Quanto tempo tá levando pra chegar? Galera, o feedback que eu tenho de quem tá comprando produtos pequenos, como esses, acessórios, é uma média aí de 30 dias, tem pessoas que recebem com 15, com 20 dias, rápido, muito rápido em casa. Agora, tem alguns realmente que param na alfândega ali e demoram um pouco pra chegar. Se você tiver com pressa, não tiver tempo pra esperar, 20 dias, 30 dias ou até 40 dias, compra pela Amazon, mas eu não sei se vale tanto a pena assim, cara, é quase o dobro do preço. Eu, sinceramente, importaria, eu acho a melhor opção. Tanto pela Banggood quanto pelo AliExpress, você consegue colocar seguro, você não vai ter problema nenhum, eu acho bem tranquilo você importar, não tem mistério nenhum. E pela Banggood, eles te mandam pelo frete BR Express, que você não paga nem aquela taxa de 15 reais do despacho postal dos Correios. Você vai comprar, a loja vai te mandar o código de rastreamento, e esse código você vai receber já em casa, direto, sem ter que pagar mais nada. Então, a minha dica, o meu conselho, é que vale a pena sim você importar, e entre AliExpress e Banggood, vale a pena pagar um pouquinho mais caro pra Banggood. Foi isso então, galera. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas em relação a esses três produtos da Xiaomi. RedmerDots 1, RedmerDots S e RedmerDots 2. Caso você tenha feito a sua decisão através desse vídeo, lembrando aí, dá uma força pelos links que eu vou deixar pra vocês aqui, seja pelo AliExpress, pela Banggood ou pela Amazon Brasil. Qualquer um dos links, você vai estar me ajudando muito, beleza? Foi isso então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu!